E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Goal. E hoje a gente vai basicamente falar sobre OpenTelemetry. Hoje a gente vai falar como que a gente consegue colocar o Goal pra utilizar uma telemetria aqui própria. A gente vai colocar o Jaeger aqui também pra trabalhar junto. Então a gente vai gerar alguns spams aqui dentro, dentro de alguns métodos, pra poder calcular quanto tempo cada método demora, utilizar contexto pra poder passar informação de telemetria e jogar isso pra um provedor externo, que é o Jaeger aqui. Ou então manter só no OpenTelemetry mesmo e jogar isso pra um console e você utilizar esse console, esse arquivo, pra jogar em alguma outra ferramenta mais tarde, beleza? Então como a gente faz isso em Goal é o que a gente vai aprender aqui hoje. Então vamos lá. Então vamos lá. Inicialmente a gente vai colocar uma função aqui, que a gente vai colocar como init, simplesmente pra inicializar o nosso serviço, porque a gente tem que inicializar as configurações padrões dela, tá? E aqui eu vou ensinar de um jeito, simplesmente jogando no terminal como um JSON, pra gente poder analisar. Depois eu vou só mudar esse método initTracer pra ao invés de jogar no terminal, ele jogar no Jaeger, beleza? Por isso que eu vou separar isso num método. Ele vai retornar uma função, tá? E essa função a gente vai fazer o seguinte dentro dela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um GoGet nessa biblioteca. GoAlpenTelemetry, AutoExporters, stdout, stdout3, tá? Então a gente vai dar um GoGet nessa biblioteca, pra gente utilizar o stdout3 aqui nesse caso. A gente vai importar essa biblioteca aqui no caso, então vamos colocar aqui pra ele importar. E dentro do stdout3 a gente vai colocar um new agora, tá? Com o stdout3 a gente precisa utilizar ele, porque a gente vai jogar no alt ali, no terminal, na execução, beleza? Então a gente vai colocar stdout3 novamente, então deixa eu só copiar aqui, stdout3.new.withprettyprint, beleza? Pra ele poder printar num JSON bonitinho, pra gente conseguir analisar, tá? E se der algum erro, vou tudo colocar log.fatal, beleza? Pra ele quebrar o código mesmo, porque eu espero que não dê erro, mas se der erro eu quero que quebre, porque a gente não vai fazer tratativa de erro aqui, tá? Aí a gente vai colocar resource.new.withattributes, e aí esse resource ele vai vir da biblioteca do OpenTelemetry, hotel aqui também, tá? Só que do pacote stk de lá de dentro. E com esse new attributes ele vai retornar um resource, então a gente pode colocar aqui um R, por exemplo, de resource, ou então resources aqui, porque pode ser uma lista de recursos. E aqui dentro ele pede um schema URL, tá? E aí aqui dentro a gente vai passar um semconv, que no caso é semantic conversion, se eu não me engano, tá? .schema URL. E aí a gente vai passar ele por parâmetro, que no caso é uma constante, tá? E aí ele vai colocar OpenTelemetry, esquemas, etc, que é um lugar default aqui dele. E aí vírgula, vamos colocar semconv novamente, .service, namekey, .string, e a gente vai passar aqui um nome que a gente quer passar nesse caso. Eu vou chamar de example, por exemplo, trace, tá bom? E aí com esse resources aqui agora, deixa eu só formatar aqui o código. Aí a gente vai colocar um trace.newTraceProvider, tá? Então newTraceProvider, aqui no caso. O trace novamente é mais uma lib aqui do OpenTelemetry, SDK, tá lá dentro de SDK esse trace, tá? E o newTraceProvider, ele vai receber traceProviderOption e vai retornar um traceProvider pra gente. Então eu vou já receber aqui essa variável. A gente vai colocar 3.withBatcher, tá? E com o batcher a gente vai passar o exporter, que a gente pegou ali em cima, vírgula, 3.withResource, e a gente vai passar o resource que a gente criou aqui em cima, tá? E aí agora a gente vai colocar o teu.set3Provider, ele já tá me sugerindo aqui, ó, o teu set3Provider, vamos passar o 3Provider que a gente acabou de gerar. Ou então vocês podem passar aqui direto, que é basicamente o 3Provider que a gente gerou, ou então a gente pode pegar aqui e passar ele aqui direto, tá bom? Então posso até fazer isso aqui que já fica mais fácil. Beleza. Aqui eu vou só formatar aqui esse código. Na verdade a gente vai precisar dessa lib, porque o próximo código que a gente vai usar dentro dessa função utiliza ele. Então deixa aqui 3Provider mesmo. A gente vai colocar agora aqui dentro dessa função 3Provider.shutdown, tá? Essa função vai ser basicamente pra limpar o nosso trace, caso a aplicação termine de executar e assim por diante, porque aí não tem o que a gente fazer, né? A gente tem que fechar aqui a execução desse trace, então é pra isso que a gente vai usar essa função. É como se fosse um cleanup, uma função de cleanup, tá? Agora na nossa função main, a gente vai colocar aqui basicamente o init tracer, né? E agora com o init tracer, vou até chamar aqui de cleanup, pra ficar mais fácil do que eu tô falando, a gente vai colocar um defer cleanup, tá? Porque aí ele tem que matar aqui o tracer na hora que terminar o main.go. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Toda vez que você utiliza o OpenTelemetry, toda função que você tem no seu código, você tem que passar o mesmo context por parâmetro, e com esse mesmo context você tem que sempre reinicializar ele dentro da função. Porque aí ele vai saber que a função x começou às 8 da noite, a função y começou às 8 e 1, a função z começou às 8 e 2, e toda execução demorou 2 segundos, ou 2 segundos e alguma coisa, só que você consegue saber quanto tempo a execução 1 terminou, a x terminou, a z terminou e assim por diante. Então o tracer serve pra isso, tá? Pra você saber não só carregar um monte de informação de tracer id, span id que você consegue carregar, mas também você saber tempo de execução, uso de recurso e assim por diante, beleza? Então a gente vai colocar aqui um o teu ponto tracer, e a gente vai passar aqui o nome, por exemplo, que a gente quer passar aqui no nosso main.go. Aqui no caso eu vou colocar o example go trace, tá? Vamos passar aqui novamente. Esse tracer, ele vai retornar pra gente outro tracer aqui por parâmetro, tá? Então eu vou colocar aqui tracer, e vou receber aqui a nossa função a partir de tracer. E aí com esse tracer eu consigo dar um tracer.start. E o tracer.start eu vou passar um contexto vazio, porque eu não tenho nenhum contexto aqui dentro do nosso código, né? E aí o nome. Aqui o nome é muito importante. Eu vou colocar aqui o main, por exemplo, porque eu tô na função main, beleza? O tracer.start ele vai retornar pra gente um context e o span. Aqui é o ponto importante, tá? Eu vou colocar aqui context.span. Agora, com esse span, eu vou colocar um defer.span.end pra poder avisar que essa execução terminou. Então eu vou falar assim, ó. Quando acabar o função main.go, ou seja, registra no span que foi finalizado o método. Agora, com esse context, eu vou e passo pra outras funções, tá? Então vamos supor que você tem um controller, um handler, que você chama o service, o service chama, sei lá, um use case, use case chama um repository, ou então chama uma API externa. Cada uma dessas etapas, você tem que passar o mesmo context por parâmetro. Inicializou o tracer? Usa o mesmo context aqui, inicializa o tracer, pega o novo context, passa por parâmetro, passa por parâmetro e assim vai. Eu vou mostrar aqui como funciona, tá? E aí aqui vamos supor que a gente tem um outro método aqui, por exemplo, uma função, sei lá, do work, tá? Eu vou chamar de do work, sei lá, ela vai fazer alguma coisa. E aí ela vai receber uma função, aqui não sei o que ele tá tentando colocar aqui e sugerir isso, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, um do work que recebe um context. Aí vamos supor que esse do work aqui seja o seu service, seu use case. O que eu vou fazer? Eu vou passar o do work passando o contexto que eu acabei de gerar, que no caso é esse contexto aqui, tá? Agora com esse do work aqui, eu não vou retornar erro, porque eu não preciso de nada disso. Vamos supor que eu tô dentro do meu service. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer novamente tracer.start e agora eu vou chamar de do work, por exemplo, porque eu tô dentro de outra função agora, tá? Só que aí você precisa passar também o tracer, na maioria das vezes. Geralmente, o ideal é você colocar esse tracer aqui numa variável global, tá? Porque ele é único, você vai sempre utilizar ele. Então você coloca esse tracer num arquivo de configuração, num init e usa ele como variável global. É como se eu fizesse isso daqui, tá? Então eu colocaria aqui um var tracer, por exemplo. Opa, peraí. Eu vou colocar aqui um var tracer, eu apago aqui esse carinha e inicializo ele desse jeito. Aí todos os lugares eu vou lá e simplesmente consumo desse tracer. Pra também não ficar precisando passar por parâmetro, uma coisa que não muda, tá? E é uma coisa que também não faz o menor sentido ficar passando por parâmetro. Então agora, só que o context você tem que passar por parâmetro. Você não pode colocar context global, tá? Essa é a regra básica do context. Não faça isso. Então, eu vou inicializar aqui o tracer, agora eu chamo de do work. Eu vou colocar novamente defer spam.end. E aí agora, vamos supor que eu tenho outro método, o repository. Então eu vou criar aqui uma função do sub work, por exemplo. Porque agora eu tô em outro método. Aí o que eu vou fazer? Do sub work, eu vou inicializar outro tracer. Eu vou colocar um defer spam.end. E no do work eu vou chamar do sub work e vou passar o meu context. Aí vamos criar outro método aqui, por exemplo, do, sei lá, sub sub work, por exemplo, tá? Eu vou inicializar o do sub sub work. Ou seja, isso aqui é infinito, tá? Serve-se qualquer método que faça sentido você calcular também, tá? Vamos supor que você tem um método de conversão. Ah, eu tô conversando de convertendo de request pra domain, de domain pra response, sei lá. Será que faz sentido você colocar um tracer nisso? Não sei, depende, entendeu? Às vezes o seu conversor tem 300 linhas, seu objeto. Às vezes você tá convertendo uma ISO. Aí sim, faz todo sentido você colocar um tracer e ver quanto tempo tá demorando aquilo. Mas você tem que avaliar quando faz sentido você colocar um tracer. Senão vai ficar um milhão de informação lá no seu Jäger, na sua avaliação lá do OpenTelemetra. E não vai ajudar em nada, no fim das contas, tá? Então é bom você saber avaliar quando precisa ou não disso. E aí o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar um time.slip aqui, um time.slip aqui nesse método de dois segundos. Não, de um segundo, tá? Eu vou colocar nesse daqui de meio segundo. Então vamos colocar 500 milissegundos aqui, no caso. Time.milisecond. Opa, milissecond. E vou colocar um tempo aqui nesse último de, sei lá, de 100 milissegundos, tá? Então o do work chama o do sub work. O do sub work chama o do sub sub work, tá? Só pra gente ter uma regra aqui de como funciona, tá? Vamos passar aqui o contexto. E beleza. Então aqui eu já finalizei a minha execução, a minha configuração do telemetry. E eu vou colocar só um log aqui pra colocar que já terminou a execução. Então eu vou colocar aqui código finalizado no último método, beleza? Só pra gente saber que finalizou. E agora vamos rodar o nosso código, tá? Vamos rodar aqui o código pra ver o que acontece. E tá lá, ó. Ele trouxe aqui a execução. Então eu vou pegar esse código aqui, esse JSON, e vamos jogar lá num Visual Studio pra ficar mais claro o que tá acontecendo aqui, tá? Então aqui, olha o tamanho do JSON que ele gerou. Ele gerou aqui uma parte de um JSON, segunda parte, terceira parte, quatro partes aqui no caso. Porque são quatro métodos, tá? Então ele gerou primeiro aqui o main.go. Então ele gerou um trace ID, um span ID pra gente. O parent aqui não tem porque a gente passou um contexto vazio. Então ele não recebeu ninguém de cima. Ele simplesmente criou um contexto do zero, tá? E aí ele tem as informações. Quando começou a execução, quando terminou a execução, o status e assim por diante. Tem várias coisas aqui que você consegue depois definir. E aí depois aqui tem resources, que a gente definiu o service name como example trace, por exemplo, né? E aí o main.go ele chamou o doork. E o doork ele vai, tem aqui o seu trace ID, o span ID, o start time, o end time aqui no caso que ele também precisa utilizar. E compartilha do mesmo resource. O doork foi chamou o dosubwork, da mesma forma. Tem o trace ID, o span ID, tudo bonitinho. Start time, end time, tá? Então ele tem aqui a utilização e o gerenciamento de tudo pra você, tá? E aí por último o dosubwork ele vai e chama o dosubsubwork. E aí ele tem a execução aqui e todas as informações de todos os métodos. Então ele vai fazendo isso. Ele vai criando um pra cada pra você saber o tempo de execução, o trace ID e assim por diante que ele vai utilizar, tá? Aqui no caso, não sei se vocês perceberam, o seguinte. A gente colocou aqui, se vocês olharem, o trace ID ele tá diferente, né? Mas por que que tá diferente? Deveria ser o mesmo trace ID, né? Se eu quero saber o trace daquela execução, não faz sentido o trace ser diferente. Por quê? Porque no nosso context.background a gente não reutilizou. Lembra que eu tenho que pegar o contexto de cima, recriar. Criar o contexto de cima, recriar. Por isso que você passa o contexto por parâmetro. Então eu vou lá e coloco o contexto em todo mundo. Menos no main, porque não tem nenhum contexto pra passar pro main. Então ele tem que inicializar de algum do zero, tá? Então se eu executar aqui novamente o nosso código. Pegar aqui o nosso JSON que gerou. Vou jogar aqui no Visual Studio novamente. E agora vamos ver. Então agora eu tenho o main.go com o trace ID final 4A. Agora eu tenho o do work 4A. Olha lá, todo mundo agora reutilizando o mesmo trace ID, tá vendo? Então por isso que a gente repassa o contexto por parâmetro. Para você ter a mesma informação de trace. E saber que aquela requisição que chegou no main.go. Ela teve aquele estado. Aconteceu aquilo no service, no repository, no client, no request, no response, sei lá. Onde for que você tenha utilizado, beleza? Então é pra isso que a gente repassa o contexto por parâmetro. Agora vamos fazer o seguinte. A gente vai alterar o nosso init tracer pra não jogar mais pro terminal. Eu quero jogar pro Jäger, por exemplo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou rodar aqui um comando no nosso terminal. Que vai ser um docker run, tá? Aqui deixa eu só abrir com o git bash. A gente vai dar um docker run aqui. E vamos rodar aqui o comando docker run. Pra puxar um Jäger aqui pra gente. Colocar um zipkin aqui nessa porta pra rodar. Ele tem um monte de binding de porta. Por isso que eu não executei o comando aqui. Escrevi ele. Já trouxe ele pronto. Jäger Tracing All-in-One 1.41 é a versão que eu vou utilizar, tá? E vou colocar aquele pra rodar primeiro antes da gente escrever o nosso código. Agora a gente vai vir aqui no nosso terminal. E a gente vai fazer um outro import. Que é o GoOpenTelemetry, outro é o Exporters Jäger, tá? Então a gente vai importar agora essa nova biblioteca. Pra gente poder utilizar, tá? E na verdade eu posso manter todo o código que já estava. Porque a maioria dele vai ser bem parecido. Então a gente só vai trocar aqui pra Jäger.new. Então vou importar aqui esse carinha. E aqui dentro a gente vai mudar Jäger.withCollectRangePoint. Ele até tá sugerindo aqui pra mim. Então Jäger.withCollectRangePoint. A gente vai apontar pra localhost 14.2.6.8. Que é a porta que a gente apontou no Docker, né? Na hora que a gente colocou ele pra executar. API Traces, beleza? E aí aqui vai ficar igual. Tudo aqui vai ficar igual. Esse trace também vai ficar tudo igual. E beleza. Aqui a gente já alterou pro Jäger, tá? Foi simplesmente alterar aqui esse começo. Então vamos executar aqui novamente. Então colocando aqui pra executar. Ele vai gerar aqui o nosso código. Só que, se eu não me engano, ele não joga mais no terminal. Isso daí. E aí agora acessando aqui o nosso Jäger. Vamos acessar. Vai abrir essa UI aqui pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui o serviço ExampleTrace. Que foi o que a gente colocou, né? Então aqui o ExampleTrace é o que a gente passou pra ele pra utilizar, tá? A gente vai colocar aqui as tags não precisa. Vou colocar a operação todas. Mas aqui já aparece, ó, DoSubSubWork, DoSubWork, DoWork e Main, tá? Aqui eu vou procurar FindTraces e tá lá, ó. Tá aqui a nossa execução. Olha lá, o ExampleTrace ele começou. Ou, ó. Aí aqui o Main ele começou a execução. Aí logo em seguida ele começou o ExampleTrace. Porque lembra que o Main eu não coloquei um time.sleep. Aí o ExampleTrace foi o chamou, no caso do Work, chamou o DoSubWork. Depois de um tempinho. Depois o DoSubWork chamou o DoSubSubWork. O DoSubWork demorou aqui um segundo, que foi exatamente o que a gente colocou, tá? Então, por consequência do DoSubSubWork ter demorado um segundo, que foi o Sleep que a gente colocou, a gente colocou um time.sleep também no DoSubWork de meio segundo, 500 milissegundos. Então o tempo total dele foi de 1.5, da execução de 500 milissegundos dele, mais a espera de um segundo pelo último método. Então aqui a gente consegue ter essa noção, essa visão mais clara de quanto tempo tá executando e o que a gente tá fazendo dentro do nosso código, tá? Então eu acho bem legal e fica bem fácil de você acompanhar aqui a execução do seu código, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo mais simples, mais completinho no fim. Então eu vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí